Um cantinho, um violão, uma voz, uma canção, pra quê? Pra fazer feliz a quem se ama. E eu que era triste e distante desse mundo, ao encontrar você eu conheci, conheci. O que é felicidade, meu amor? Um cantinho, um violão, uma voz, uma canção, pra quê? Pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver-se o corcovado e o redentor que me deu. Um cantinho, um violão e que era a vida assim, pra assim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste e distante desse mundo, ao encontrar você eu conheci, conheci. O que é felicidade, meu amor? Então, eu espero que vocês entendem muito bem o que eu acho que vocês entendem. Eu ouvi, como você está? Boa noite. Então, eu posso imaginar que vocês entendem muito bem o português. Sim, mais ou menos. Obrigada, Isabel. Então, você sabe, na bolsa, c'est l'amour, l'amour partout, amanhã de carnaval. O que você fez de carnaval? O que você fez com l'amour? O que você fez com l'amour? Porque é do Brasil? Do Brasil. É muito diferente. Aqui, tradutor, redutor. Aqui, tradutor, redutor. É o mesmo? O que você fez? É muito bonito! É duit do mundo, hein? É também descoberto. Eu vou achar em fora. Eu vou achar em fora. Isso é também. É vemos. Tão bonita amanhã Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu brilho, tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás Das cordas o meu violão Que só teu amor procurou Vem uma voz Falar dos beijos perdidos Dos lábios teus Amanhã tão bonita amanhã Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu brilho, tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás Teu brilho, tuas mãos Cantando só teus olhos Teu brilho, tuas mãos Tão bonita amanhã Tão bonita amanhã Você sabe que na música brasileira, nós precisamos d'encouragement do mundo que chante em português com nós. A próxima música, eu vou te pedir para cantar com você em português, muito fácil. Isso é muito português. Isso é muito legal. Excelente. Então, eu posso não traduz? Conte-me isso. Isso é indiana. Isso é a minha. Como tudo? Como tudo? Sim, sim, sim. Isso é assim. Assim? Então, eu vou fazer a tradução. É como... Então, vamos começar. Desafinado. Desafinado, é alguém que chante mal. Hein? Sim? Então, eu vou tentar. Você vai ver isso. Não, não, não. Não, não, não. Número, não, não. Não, não. Não, não, não. Eu vou tentar. É uma coisa. Olha só, ela vai dar logo... Quem não está lá? É uma coisa. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Se você insiste em pacificar Meu comportamento adiante música Eu mesmo mentindo posso argumentar Que isso é bossa nova, isso é um intuito natural O que você não sabe nem se quer me identificar É que os desabinados também têm um coração Fotografei você na minha Polaroid A Ip, revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim, meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Viu você com a sua música e esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo, no fundo do peito bate Calado, que no peito dos desafinados, também bate um coração Se você disser que eu desafio amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Sou privilegiado e sem ouvido igual ao teu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento adiante música Eu mesmo mentindo posso argumentar Isso é bossa nova, isso é um fato natural O que você não sabe nem se quer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha Roliflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Ele é o maior que você pode encontrar Viu você com a sua música e esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo, no fundo do peito bate Calado, que no peito dos desafinados, também bate um coração Alô, você e os outros? Desafinados, no fundo, no fundo do peito bate Calado, que no peito dos desafinados, também bate um coração Alô, você e os outros? Calado, que no peito dos desafinados, também bate um coração Calado, que no peito bate um coração Calado, que no peito bate um coração Tchau, tchau.